Agora um alerta para quem está pensando em financiar um carro. Propõe a Polícia Civil interditar uma empresa que enganava os clientes. Quem vai trazer todas as informações é o Paulo Henrique Santos, PH. Como que funcionava? A pessoa dava uma entrada e ficava na mão? Era isso? Boa noite para você. Ficava sem o dinheiro e sem o carro. Boa noite para você, Nayara. Boa noite, Magno. Boa noite a todos que assistem ao Goiás Recó. Esse golpe é conhecido como golpe do falso financiamento. A gente já falou bastante desse golpe aqui na Recó. Só várias empresas já foram fechadas e hoje mais uma empresa foi fechada aqui em Goiânia. Agora, Nayara, como que funcionava? Seguinte, as pessoas viam anúncio, principalmente em redes sociais, sites de marketplace, anúncios de motos, carros, até caminhões, com preço atrativo, um preço ok. Não era um preço abaixo do mercado, mas um preço considerado bom e com condições muito facilitadas. Você dava uma entrada bem baixinha e várias parcelas, enfim, as condições de financiamento que seriam interessantes. A pessoa, então, procurava, a vítima procurava essas empresas que ofereciam esses supostos financiamentos. Ela dava essa quantia de entrada, que era um valor razoavelmente baixo. Só que, com o passar do tempo, essa carta de crédito não saía, esse empréstimo não saía, até que ela percebia, na verdade, que tinha caído num golpe. Quando ela procurava a empresa para querer saber, então, quanto que ela finalmente teria acesso ao patrimônio, ela descobria, os vendedores apresentavam ali o contrato, que, na verdade, ela teria assinado um contrato de consultoria, que não garantiria esse empréstimo, com letras muito miúdas ali. Claro que a Delegacia do Consumidor e também o Procon consideram que isso é uma fraude, é um crime, e várias empresas que estavam aplicando esse golpe já foram fechadas. Só para a gente ter uma ideia, nos últimos dois anos foram 31 empresas, principalmente na região central de Goiânia, ali na Avenida Goiás, Tocantins, Araguaia, só porque, à medida que essas empresas foram fechadas e, enfim, a divulgação sobre essa prática ficou mais comum, elas foram migrando para outros bairros, para bairros da periferia, para outros bairros que não são tão centralizados. Essa de hoje, por exemplo, funciona na Vila Abajá, que fica ali na região de Campinas. Então, essa empresa foi interditada, a Delegacia do Consumidor recolheu computadores, celulares, equipamentos eletrônicos, para abrir também uma investigação criminal e fico alerta, não acreditar nessas condições de financiamento muito atrativas. Nayara e Magno.